Eu te ouvo que eu seria líder, o povo me deu, e o poder que emana do povo, ninguém tira, só nas próximas eleições. E você me deu esse partido, você me deu, você me deu ser líder, não foi ninguém não, nem se imaginou, eu não carreguei esse tipo que eu era o único vereador, minha não, você me falou assim, vai ser líder, vai ser líder, e é muito bom, é muito bom ter liberdade, ter ajudado nesta casa e neste partido, da porta da entrada à porta da saída, que delícia, mas não tem nada melhor do que a liberdade, agora como as pessoas não tem brilho, como as pessoas não tem gratidão, como as pessoas esquecem, e como o poder faz mal para quem não tem preparação para ganhar? Como faz mal para quem não é preparado? E aí eu fico pensando, como reflexão, meu pai, que eu só tenho 4 minutos, mas eu vou falar para você no final, senhor Fernando, cair grudado com o zoião, e ouvir, mas é muita liberdade, de ter saído da minha casa, a altas horas da madrugada, para fazer atendimento, em locais rurais, para costurar uma pessoa numa cama, e receber, sabe o que? De gratidão? Mas se eu sou humilde o suficiente, para falar, que gratidão não compra, porque quem bateu uma vez, bate mais, vai bater mais, vai bater mais, e eu vou tornar a esperar, todos, aqui sem exceção, já bateram na minha porta, todos, vocês acreditam? Todos? Todos? E olha aqui, a que começou agora, eu estou indo para a segunda, a primeira também bateram, todos, todos, e a porta se abriu para todos, da família aos assessores, todos bateram na minha porta, e pergunta quantas vezes eu bati na porta de todos? Nenhuma. É muito bom, é muito bom. Não tem valor ter contribuído com cada um de vocês, e nenhuma outra legislatura, todos, e comeram filé de irmão na minha frente, sabe por quê? Porque o exercício da minha profissão dentro da casa dos outros, eu costurei os outros, eu costurei os outros, dentro da minha casa, e recebi, sem dois mil seiscentos, cinquenta e três votos, não teria três vereadores no que eu recebi, além de dar de graça, eu ainda tenho um vereador nesse partido, gente, e eu ganhei o quê? Continua olhando. Mas, a cara é a mesma, a roupa é a mesma, e eu sou o mesmo. Que pena, quando o poder é dado para a pessoa errada, ou para a pessoa que não tem poder, de receber esse poderzinho, que é dado para nós, vereadores, que não passamos, nós, vereadores, nós não passamos de um representante de bairro remunerado, e olha que eles trabalham mais que a gente, e não dão nada. Nós, os 17, somos, no máximo, um representante de bairro remunerado, e muito bem remunerado, aliás. E os coitados estão lá, igual vindo aqui, lá no Jardim Novos, não ganham um real. Mas, que está, e a gente ganha, ganha. Mas, é muito bom, é bom demais. Aí, a gente não pode, né, deixar de falar, que está aqui, ó, gasgada. Que falta de humildade, que falta de brilho, que falta de gratidão, essa é a palavra. Gratidão. Dessa Câmara inteira, seja ela renovada agora, ou a outra, da porta de entrada, a presidência, da primeira ou da segunda legislatura, bater na minha porta. Do cargo mais baixo, da faxineira, ao presidente. E pergunta quantas vezes eu bati na porta de alguém nessa cama. Nunca. Porque eu, me deram um aprendizado. Quem pede um, deva nada, está precisando de dois. Quem pede cinco, está precisando de dez. Me deram esse aprendizado. E eu aprendi. E é assim que eu traço cada um de vocês que batem na minha porta. Seja qualquer hora da madrugada, como já aconteceu, sem cobrar no real. E nem me perguntar quanto custou. A minha hora médica é caríssima. Ainda mais de madrugada, costurando os outros. Mas gratidão, gratidão, só se paga com gratidão. Ah, não tem preço. Bater na sua porta e você abrir? Ela não se paga. Mas eu poupei esse discurso para você, pai. E agora falta dois minutos. Sabe por quê? Porque a vô serviu, caminhonei pela segunda vez, bem ganhado, com mais votado, não esqueçam, da história. Da história. E para você, pai. No seu caminhão que você está aí, com o seu câncer. Mais dois minutos, excelentíssimo senhor presidente. Foi para você, pai. No seu volante, que há 15 anos atrás, quando eu voltei para a Divinópolis, eu fiz uma trastomia no seu pescoço dentro da minha casa. Porque Deus falou para você, para mim, assim, volta, porque ele vai morrer se você não voltar. E eu voltei. Você passou mal no dia que eu voltei. Eu era médico. E foi eu. E hoje tem 15 anos que você tem um gâncer, você está terminado, mas você está aí. Que delícia falar para você que eu te amo. Que delícia falar para você que eu te amo. E que delícia falar para você e para minha mãe, que me chama atenção até hoje. Ela é, você é patineira, o doutor Alexandre Amaral. Mas sua mãe de 65 anos, você é deixa. Ela é doutor, imagina. Você é dois me ensinaram. E eu aprendi. Viu, pai? Você, mãe, até hoje, os seus tátuas que eu ganho todo dia quando eu vou, você fala, para que você está brigando desse jeito na cama? O que você está tratando com seus colegas? Mas sabe o que falta? Ter levado uns tátuas na bunda, como eu levo até hoje, uns 43 anos, quando precisa, da Laércio e do Fernando. Até hoje, de ter deixado a arrogância e a prepotência e a gratidão superar a arrogância e a prepotência. Oi, Fernando Pacheco. Olha, são 75 anos que eu comemoro a sua presença. E foi você que fez esse ano. Apesar de todos os efeitos, pai, na balança da vida, as qualidades estão lá em cima, os meus efeitinhos aqui embaixo. Talvez eu não seja o filho que você esperou de não perpetuar a espécie. Mas eu sou o filho que você não esperou que ia fazer a sua vida continuar. E através dessas mãos, que no dia que eu voltei, 15 anos atrás, Deus me falou, eu apresentei a ele com mais vida. E eu quero que você tenha mais 75. Porque eu te chamo esse canto. Muito obrigado. Que vocês tenham um ótimo dia dos pais. Que eu vou ter. Obrigado. Obrigado. Obrigado.